Baiana Baiana Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e embaixo E vira os homens e diz, eu sou filha de São Salvador E vira os homens Baiana que entra no samba e só fica parada Não canta no samba, não olha nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras E deixa almoçada com água na boca Baiana que entra no samba e só fica parada Não canta no samba, não olha nem nada Não sabe deixar a mocidade louca, não Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras E deixa almoçada com água na boca Uma falsa baiana que entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e embaixo E vira os homens e diz, eu sou filha de São Salvador E vira os homens e diz, eu sou filha de São Salvador E vira os homens e diz, eu sou filha de São Salvador Eu sou filha de São Salvador Eu sou filha de São Salvador A CIDADE NO BRASIL